O poder do Senhor faz com que os poderosos lhe temam. Tão impactante como o seu poder é a sua capacidade em prometer e em cumprir o que promete. Aliás, há duas belíssimas promessas neste capítulo de hoje, duas das mais lindas promessas da Bíblia. Verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E no verso 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que promessas espetaculares. Para Israel, Deus diz, não tenham medo do reino assírio, pois eu sou mais forte do que eles. Amigos, não precisamos ter medo, porque Deus é o nosso Deus. Não precisamos ter medo, porque Ele nos dá força. Não precisamos ter medo, porque Ele nos ajuda. Não precisamos ter medo, porque Deus está conosco, sempre. Com essas certezas do coração, viva o dia de hoje. Que Deus abençoe você.